As Pedras São Pedras Sobre Pedras Dizem Jerusalém As Pedras Falam, Falam Mas Ninguém O Paz E A História Recomeça Sempre Em Jerusalém E Mais As Mil Histórias Que Essa História Conta Histórias De Amor E Sangue É Que Em Jerusalém E A Mais Linda História Começou Em Belém A Palavra Brutou Na Bocas do Malangô 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 A Palavra Brutou Na Bocas do Malangô